Bom dia. Eu gostaria de agradecer primeiro a presença do ministro Paulo Pimenta. Foi dele que partiu a ideia de marcar a retomada da nossa empresa ao lado de cinco mulheres, cinco maravilhosas mulheres, nesse período de transição de comando da IBC. Muito obrigada, ministro. Viva Maria! Viva! A ele agradeço a confiança, não só a mim, porque o gesto do ministro é um reconhecimento e a valorização de todos os empregados e empregadas da IBC. Não há honra maior que estar aqui, né? E eu ser uma servidora da casa, uma empregada da casa há dez anos. Então, ministro, o gesto diz muito para a gente, diz muito para os empregados. Muito obrigada. Também não há honra maior do que estar aqui ao meu lado Juliana César Nunes. Minha amiga, minha amiga pessoal, minha amiga guerreira, companheira de luta nesses últimos seis anos de resistência. Quem conhece sabe que é um privilégio para a IBC ter ela aqui entre nós. E nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que entraria junto com a Rita Freire. Nossa presidenta do Conselho Curador, cassado, após o golpe de 2016. No dia do retorno da empresa que aprendemos a amar, não poderia haver simbologia maior, Rita. Que alegria! E para complementar essa missão, apresenta aos empregados, a Flávia, a Nicole. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, mulheres. Sejam bem-vindas à IBC. Aqui vocês vão encontrar trabalhadores e trabalhadoras ansiosos e cheios de vontade de reconstruir essa empresa. Hoje é um dia muito especial, não só para mim, hoje é o dia do renascimento de um projeto de comunicação pública, iniciado em 2007 e interrompido pelo golpe. É o dia em que a empresa Brasil de Comunicação reencontra o seu propósito e sua missão social. A IBC precisa e deve servir ao povo brasileiro, precisa e deve olhar para os invisíveis, os marginalizados, aqueles que a mídia comercial vê como desinteressantes ou pouco rentáveis. Precisamos mostrar mais pretos e pretas, mais comunidades LGBTQI, mais quilombolas, mais indígenas. Precisamos mostrar o Brasil de verdade para que ele se conheça melhor. porque é nesse espaço que a IBC deve atuar e ajudar a ligar os quatro cantos do Brasil, integrar a Amazônia ao extremo sul, passando por todas as regiões. Nós existimos para que todo brasileiro se veja e se sinta representado na tela da televisão, nas ondas da rádio ou em notícias ou na internet. Este é um dia muito especial para mim. Me sinto honrada por ter sido escolhida para iniciar a retomada da IBC que nós queremos, juntos com o Brasil que nós precisamos. Muitos aqui sabem que ano passado foi muito difícil. fui vítima de uma perseguição covarde que não encontrava nenhuma base legal. Minha demissão, sem qualquer motivo real, tornou-se uma possibilidade concreta e quase inevitável. Não foi fácil. Foram semanas noites mal dormidas, lágrimas, reuniões com advogados, mas eu não estava sozinha. Tive o apoio amoroso do Corpo de Funcionários da IBC, muitos deles queridos, amigos, outros colegas, mas um dia todos aqui se reuniram para gritar se a cara sair a IBC vai parar. Nas praças do Rio de Janeiro e São Paulo também se mobilizaram a minha defesa. E esse é um dos episódios mais preciosos da minha vida e um dos momentos mais difíceis, como esquecer aquele poema lindo do Leiberson. Eu nunca esquecerei esse carinho, muito obrigada a todos. Também tive amigos fiéis que sempre ofereceram algum tipo de apoio nos momentos mais críticos, mas para não correr o risco de esquecer alguém, vou agradecer a todos em nome da Juliana. Faço também um agradecimento especial à Comissão de Empregados, à Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública, à Sociedade Civil, ao Sindicato dos Jornalistas e Radialistas, meu amigo Clemente aqui, companheiro de luta. Durante os últimos anos, quando a empresa era criminosamente reduzida e seus funcionários compelidos a pedir demissão, um dos cenários mais tristes que vivemos aqui nessa empresa. Essas entidades não recuaram um milímetro na defesa da nossa empresa e do nosso emprego. Sua ação insistente e implacável nos tribunais e nas redes sociais e aqui nos corredores tornaram possível o dia de hoje. Também tive o apoio de parlamentares, deputados e senadores que usaram sua visibilidade, seu mandato para sair na defesa de todos nós, sair na defesa da IBC e da E-Comunicação Pública nesses últimos anos. O ministro Paulo Pimenta foi um deles. A gente agradece ao Paulo Pimenta por todo o seu trabalho no Congresso em defesa da nossa empresa. Mais um desejo e minha obrigação é agradecer a minha irmã e a minha melhor amiga, a Cainá Costa, a minha mãe, Maria Dalva, e ao Regis, meu ex-marido, mas também meu eterno amigo. Meu agradecimento mais especial vai vir para a pessoa mais especial de todas, meu pai, Raimundo Donato Silva. Ela é um gigante. Ele construiu o meu caráter e me ensinou a defender o que é certo. E ele é meu maior exemplo, uma estrela guia. Queria muito vê-lo aqui sentado com vocês. Ele estaria muito orgulhoso. E não por ter chegado a essa presidência interina da IBC, não por isso, mas por ter resistido onde muitos sucumbiram. vencemos. No Conselho de Administração, no CONSAD, no CONSAD, eu vi o abismo que separa a direção do chão de fábrica. Eu estava lá. Muitas vezes, eu era ignorada ou silenciada. Estava lá por força da lei, mas nem por isso se tratava de uma távola redonda. Precisava abrir força meu caminho em cada reunião. Ainda é muito difícil para a mulher negra ocupar certos espaços e no Conselho ouvir isso de perto. Este é um desafio que precisamos enfrentar. Este não é um mandato comum, meus colegas, e prestem bem atenção. É um mandato de transição até que o ministro Paulo Pimenta e o presidente Lula escolham o meu sucessor ou minha sucessora. O tempo será curto e a nossa missão é muito clara. Entregar à próxima presidência da empresa um terreno fértil para trabalhar. Precisamos deixar os últimos anos para trás. Corrigir os erros, sim, vamos corrigir, mas vamos olhar para a frente, mas sem nunca esquecer o que passamos. Nossas cicatrizes precisam nos lembrar todos os dias quais erros não podemos cometer, nem deixar cometerem na nossa empresa, na empresa da sociedade brasileira. Nos últimos seis anos sofremos abusos, assédios, fomos alvos de piada e um clima de desrespeito e medo tomou conta dessa empresa. Nos deixaram doentes. Mas esse tempo acabou. Não há mais espaço para medo. Não há mais espaço para perseguições. combater o assédio, melhorar o ambiente de trabalho, recuperar o entusiasmo é uma das nossas prioridades. Por isso, precisamos fazer diferente. E a ECBC precisa mudar por nós. Não podemos criticar o ódio que nos foi dispensado e responder com mais ódio. Esse ciclo, gente, precisa ser interrompido. O espírito de vigância não terá mais lugar aqui. aprendemos com erros. Sem dúvida. Mas sem revanchismo. Isso acabou. Somos parte de uma empresa e ela precisa de todos nós para entregar a comunicação pública que estamos devendo ao Brasil. Mas esses desafios enfrentados vão muito além. Temos falta de equipamento, falta pessoal, a empresa passou pelo aparelhamento ideológico, nosso ACT está atrasado, nossos planos de cargos, salário defasado. Na prática, o salário dos servidores da EBC diminuiu e os trabalhadores anseiam por soluções que devolvam o poder de compra. Precisamos voltar com o nosso Comitê de Gênero e Raça. Queremos também dar mais apoio aos trabalhadores raros e com PCDs. A eleição do presidente Lula e o novo projeto de comunicação para a EBC nos traz esperança. E isso vejo no olhar dos trabalhadores e trabalhadoras. Estamos prontos, ministro. Prontos para a justiça. para ajudar nessa reconstrução. Prontos para ajudar nessa reconstrução. Acreditem, essa cadeira interina de presidente é bem larga. Apresento aqui a vocês. Não estou sozinha. Este é o mandato de muitas mãos e muitas ideias. A área afim ao administrativo. Vocês todos estão representados aqui. Fazemos façamos façamos esta curta mas importante gestão um ponto de partida para que a minha sucessora ou sucessor continue a construir a EBC que o país precisa e merece. Muito obrigada, gente. gente, eu vou pedir para a gente diminuir nos gritos. Chegou meu sobrinho que é autista, e seria muito legal se ele não consegue muito barulho. Obrigada. Mais um aplauso, por favor, ao ministro. eu vou pedir Obrigado.